Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, iniciando o estudo de hoje, pelo gráfico de Bovespa, gráfico diário. Podemos ver aqui, vamos até fazer uma traçagem, se a gente pegar, traçar aqui pelos topos uma linha. A gente pode ver que Bovespa está em uma linha de tendência de alta, um canal de alta. Justamente testou a linha de resistência desse canal, formou um enforcadinho e agora um enforcadão, que é um candle aí de reversão. Operando já sobrecomprada no estocástico lento, querendo disparar venda. O IFR já apontando para baixo. Vamos para Vale 5. Vale 5, fez um fechou fora, fechou dentro. A gente vê aqui que há 3 dias atrás ela já estava operando fora das bandas de Boininger. Daí fez um fechou fora, fechou dentro. Que é um sinal de reversão. A gente já vê a média móvel 3, aqui, emborcada para baixo. Bandas de Boininger bastante abertas, indicando muita volatilidade. O IFR apontando para baixo. O estocástico lento. O estocástico, não é o lento, no caso. Estou operando bastante sobrecomprado também. Petro. Petro também fez aí o fechou fora, fechou dentro. A gente pode ver aqui que estava operando fora das Boiningers. Voltou para dentro. O estocástico lento disparando venda. O IFR também apontando para baixo. Bandas de Boininger ainda muito abertas, indicando muita volatilidade. O GXP3. Essa daqui só faz cair, né? A gente vê aqui as médias com armação de venda. A gente vê aí que continua fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos, né? Está tendência de baixo. E Tube 4. Olha só. Fez aqui um padrão de engolfo de alta. A gente vê as bandas de Boininger aqui se abrindo, né? Já operando sobrecomprada no estocástico lento e no IFR. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando o estudo. Desejando a todos aí bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco. Money Management Stop. Abraços. 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 Abraços.